Vou fazer uma música de Alindo Cruz, a Simax e Franco, se eu não me engano também é Franco. Fui o grande circo da dor que eu vivi, fiz malabarismo pra não te perder, mas no fim de tudo eu perdi você. Fui teu pai, teu aluno, fui teu professor, fui também trapezista, um palhaço do amor, fui teu dono apesar de ser bom domador. Fui jogado no meio das feras, vi por trás da cortina você me ferir, vi de um fio de arame meu mundo cair, bailarina que fez minha vida sorrir. Hoje nem lembra mais como era o amor, quando a gente ama, ama de verdade, mas se o amor acabar, tem que amar o circo em outro lugar. Mas às vezes não dá, é que o picadeiro morre de saudade, que maldade, se não dá pra esquecer, faz a gente sofrer e chorar. Chorar, 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 quando a gente ama, ama de verdade, mas se o amor acabar, tem que armar o circo em outro lugar. Valeu!